Você está ouvindo o Viver Bem Universitário. Olá, sou Alexandre Nassa. Este é o primeiro episódio do podcast Viver Bem Universitário, que será dividido em três partes. O objetivo deste podcast é debater como a rotina acadêmica influencia na qualidade de vida dos universitários de Curitiba. Como os estudantes podem equilibrar saúde mental, alimentação correta e exercícios físicos com os estudos. Neste episódio, vamos tratar sobre a saúde mental dos universitários. E para falar desse assunto, eu conversei com o psicólogo Ivo Carraro, com a jornalista Sirlene Araújo, formada em 2018, e com o estudante de Educação Física William Cardoso. Todos os anos, milhares de pessoas entram nas universidades. No Brasil, existem hoje cerca de 6 milhões de estudantes matriculados no ensino superior, segundo o Censo sobre a Educação Superior, realizado pelo INEP em 2018. A maioria dos alunos entram na faculdade com muitas expectativas, como, por exemplo, tirar boas notas e conseguir já cedo um estágio na área. Mas o tempo passa, e aquilo que era sonho, muitas vezes se transforma em frustração, ansiedade e várias decepções. Sirlene Araújo, formada em jornalismo em 2018 pelo Unibrasil, entrou na faculdade em 2015, aos 26 anos. E ela nos conta sobre os seus primeiros desafios como caloura. Eu tive muita ansiedade durante a faculdade, porque eu sempre fui muito perfeccionista, me cobro demais, queria tirar as melhores notas, tanto que, né, consegui tirar 10 no meu TCC, tirava notas boas. Mas, assim, pra isso, você tem que o quê? Estudar de madrugada, estudar o tempo todo, né, então isso gerava mais ansiedade. Quando eu fico ansiosa, eu desconto na comida, eu como muito. O estudante de Educação Física, William Cardoso, relata quais foram as suas expectativas ao entrar na faculdade. Olha, a minha grande dificuldade, no início, foi conciliar meu serviço com a faculdade, com os estudos, né. Trabalhava até as 8h30 e praticamente já ia direto pra faculdade, não dava tempo nem de tomar café. E uma outra dificuldade que eu tive foi, após eu concluir meu ensino médio, que ainda fiquei um bom período, muitos anos ainda sem estudar, praticamente quase 8 anos. Então, no início, tive bastante dificuldade, né, aos estudos. E minha expectativa, no início, sempre foi tirar, sempre foi, né, tirar boas notas nas provas, não ficar em DP, em matérias. E minha expectativa ainda, né, é me formar, que atualmente ainda estou ingressando o sétimo período. Agora começa a elaboração do TCC, mas a minha maior expectativa é concluir, né. Se Deus quiser, essa minha graduação, dentro do curso. E a minha frustração sempre foi, né, quando eu estudava, né, estudava, finais de semana, pra uma prova e, no caso, não, chegando no dia, não conseguia obter o resultado esperado. Então, quando isso acontecia, eu ficava muito frustrado. O psicólogo Ivo Carraro explica como os estudantes podem lidar com as expectativas e o confronto com a realidade. A expectativa, ela é muito importante na vida de todos nós, né. Se nós não tivermos expectativas, nós não, muitas vezes, deixamos de agir. A expectativa é como se você tivesse um objetivo na tua vida e que você entrasse em ação pra atingir aquele objetivo. Então, eu gosto muito da palavra desejo, né. Então, quando você elege algo na tua vida, você envolve esse algo com um desejo muito grande, uma energia, e você tem uma expectativa para que você atinja esse objetivo, né. Lembrando que, entre a expectativa, que é o ideal, e o real, vai existir uma diferença. O ideal é que a expectativa seja, não tenha muita distância do real. Também não pode ter a expectativa que a distância seja muito grande do real, aí frustra. Então, precisa compreender que a expectativa faz com que eu entre em ação. Mas que eu tenho que compreender que nem sempre as minhas expectativas são plenamente atingidas. Eu posso ter uma expectativa e algo, eu posso não atingir esse algo. Guarde um princípio fundamental da psicanálise. Todo desejo, toda expectativa pede realização, mas nem todo desejo é realizado. Eu não posso realizar tudo aquilo que eu desejo, mas é essa falta, essa falta de realização que me impulsiona para a vida. Então, é importante a expectativa, é importante o desejo de atingir a expectativa. Mas lembrando que nem tudo que eu desejo, nem toda a minha expectativa será atendida. Isso faz parte da minha estruturação como um sujeito de ação na vida. Eu amo escrever, eu fiz jornalismo por causa disso. Eu gostaria de trabalhar com redação. Não consegui. Não estou trabalhando na área. Durante a faculdade eu trabalhei, trabalhei um período na Gazeta do Povo, fiz freelance. Então, eu creio que ainda vou conseguir trabalhar como redatora, nem que seja empreender nessa área. Continuar escrevendo livros, que é uma coisa que eu gosto. E foi o que eu fiz no meu TCC, mas eu preciso me manter. Então, eu tive que voltar para a área que eu sempre atuei. Acabei voltando para a área financeira, para eu ter salário, para eu pagar contas. Claro, eu vou continuar correndo atrás. Durante a graduação, os universitários encontram diversos desafios. A entrada no ensino superior corresponde ao primeiro projeto de vida e profissional de muitos jovens. As mudanças repentinas provocadas em suas vidas, quando ingressam em um novo ambiente, em uma nova rotina, podem gerar crises e desafios pessoais. O desafio é o que impulsiona as pessoas a construir algo na vida. Eu sou desafiado permanentemente. Então, são os desafios que me causam ansiedade. O controle da ansiedade é eu acreditar que os desafios vêm, me são colocados, para que eu possa vencê-los e, consequentemente, evoluir, expandir. Os desafios virão, mas as coisas boas também virão. Então, eu me preparo para a prova, eu me preparo para o mercado de trabalho, eu me preparo para a vida. Mas a vida vai me desafiar, vai criar ansiedade. Mas o meu conhecimento, que eu tenho sobre aquilo que eu estudei e sobre mim mesmo, a confiança que eu tenho em mim, é que eu vou controlar a ansiedade sobre o futuro. Eu preciso viver o momento presente e fazer um planejamento. Nesse planejamento, eu preciso separar aquilo que é importante e aquilo que é essencial. O essencial é tudo aquilo que você vai fazer no momento presente. Então, eu vou elegendo o essencial e eu vou sabendo que existem outras questões que são importantes. Mas, na cada momento, eu trato do meu essencial. O essencial da relação com a minha família. Naquele momento, a essencial relação com os meus filhos. Naquele momento, o essencial com os meus estudos. O momento essencial para trabalhar com os amigos. O momento essencial para estudar para as provas. O momento essencial do meu trabalho. Ou seja, a vida é feita no presente e eu valorizando o essencial. Uma coisa de cada vez. Quando eu, de repente, não consigo separar o corpo, tudo essencial, tudo ao mesmo tempo no momento presente, eu acabo me perdendo. Em meio à epidemia de depressão entre os universitários, os professores têm papel fundamental para ajudar os alunos a lidar com a saúde mental. Cabe aos professores do ensino superior, eles criarem nos estudantes um estado de realidade psíquica que desperte nele a esperança de que eles serão vencedores. Que o professor desperte nos alunos ou acredita neles, próprios alunos. Aos professores, cabe estimular o estudante para que ele siga a profissão dele, que ele escolheu, como aplicação da inteligência que ele está aplicando. E ao professor, cabe ao estudante reconhecer o esforço que o aluno faz para chegar onde ele chegou. Mas cabe ao estudante também lembrar que ele não espere reconhecimento das pessoas, reconhecimento do mercado. Cabe ao estudante esperar o reconhecimento da vida. Que ele acredite nele. Que ele faça tudo para que seja o melhor. E que ele possa, com o trabalho dele, ajudar as pessoas. Aí a vida vai ser favorável. Apesar dos desafios encontrados durante a graduação, William e Silene reconhecem a importância de se dedicar aos estudos. Creio eu que a gente tem que matar um leão por dia, né? Não só na vida profissional, mas também na acadêmica. Se a gente quer algo, então a gente tem que lutar, tem que se esforçar. Porque lá na frente, o resultado vai ser compensador. Tudo isso que eu estou passando, não tenho dúvida. Que lá na frente, vai ser muito gratificante. Eu estou na área que eu estou e na vaga que eu ocupo hoje, pelo fato de ter ensino superior, né? Para disputar a vaga, tinha que ter ensino superior. Não posso deixar de reconhecer que o ensino superior mudou muito a minha vida de forma positiva. O primeiro episódio está ficando por aqui. Muito obrigado pela sua companhia. Eu, Alexandre Nassa, te espero no segundo episódio. Em que vamos falar sobre como manter uma alimentação saudável em meio à rotina de estudos. Até logo! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.